O Parlamento aprovou na Generalidade, esta sexta-feira, a proposta de lei que procede à quinta alteração ao Código Penal. O diploma, que foi revisto em 2021, apresenta gralhas em alguns artigos que contrariam o espírito do legislador no que diz respeito aos prazos de prescrição de crimes de corrupção. O Código Penal, aprovado em 2003, foi alterado em 2021. Uma revisão que os deputados da nação querem agora revogar, pois a versão do Código encaminhada para a publicação está com gralhas consideradas graves e que contrariam o espírito do legislador. Os artigos 108, 363, 364 e 365, esses últimos que tipificam o crime de corrupção ativa e passiva, bem como o tráfico de influência, apresentam erros que colocam o diploma na contramão das orientações da Convenção da ONU contra a corrupção. Os prazos de prescrição desses crimes, em vez de serem alargados no diploma, foram encurtados. A ministra da Justiça, Joana Rosa, apresentou no Parlamento a nova proposta de alteração do Código Penal e diz que o erro material ocorrido foi sem intenção. O que tem a ver com o erro material ocorrido, pensamos nós, de forma não premeditada por parte da Assembleia Nacional, porque estivemos a verificar que a questão que se coloca em relação à remissão tem a ver com a parte referente às alterações havidas ao nível da primeira comissão, pelo que o governo aberto, estamos abertos a discutir esta questão, a ver a implicação desse erro material na nossa ordem jurídica e, juntamente com os colegas deputados, buscarmos vias para se solucionar esta questão. O deputado do PICV, Demis Almeida, reconhece também que o Parlamento errou, mas que perante a gravidade do erro, torna-se necessário abrir uma investigação. Nós, em primeiro lugar, entendemos que é preciso que se desemboque, ou que se desencadeie, melhor dizendo, uma investigação séria para se perceber como foi possível que se cometesse tão grave erro material. Nós estamos a falar de uma redução significativa do prazo de prescrição de crimes com uma corrupção ativa, a corrupção passiva e o tráfico de influência. A bancada do MPD não acredita que tenha havido alguma má intenção por detrás das gralhas no Código Penal. A nossa parte não nos opomos a que haja nenhum processo de averiguações para saber, e estou plenamente de acordo que ninguém deve beneficiar de um erro material ou de erros material. Agora, nós não podemos partir de tudo que, até para a existência de erros materiais cometidos por deputados de todas as bancadas e que há uma segunda intenção. Por carga de água é que haveriam deputados do PSV e deputados do MPD a aprovarem uma lei tão importante, ou leis tão importantes como o Código Penal e o Código Processo Penal, com a intenção de favorecer quem? Para o CID, os erros acontecem. E o importante agora é corrigi-los. Nós entendemos que os erros acontecem e nós temos que ter a capacidade de analisar os porquês dos erros e corrigir estes mesmos erros. A situação realmente não é nada bonita para a Assembleia. No fim, o clima de perfeito entendimento entre todos os sujeitos parlamentares que, em uníssono, resolveram sanar os constrangimentos de detados nos dois principais instrumentos de administração da justiça. O Parlamento aprovou, na generalidade, por unanimidade, a quinta literação ao Código Penal e a quarta literação ao Código do Processo Penal.